Você, fã da televisão, já deve ter visto esta emissora. A emissora que tinha vinhetas animadas com clássicas crianças, Paulinho e Ritinha, foi fundada em 1960. Ao contrário da rede Tupi, foi uma emissora muito modesta, sem muito investimento, com uma antena velha, mas com grandes profissionais. A imagem era muito precária, e quem assistiu na época, não deu a mínima para a nova emissora. Foi a cantiga pela Europa, pelos Estados Unidos. A programação, iria se basear em shows de música, e humor caricato. A emissora pertencia a um dos grupos mais ricos do Brasil, o que na época, administravam milhares de empreendimentos, inclusive uma internacional. Foi uma emissora muito importante para o desenvolvimento da televisão no Brasil. Foi uma das mais inovadoras, e talvez, uma das únicas, que cumpria pontualmente a sua grade de programação, que naquela época, quase nem existia, por conta das dificuldades de tecnologia. A rede Tupi, praticamente, atrasava muito para exibir a sua programação. A emissora de Paulinho e Ritinha, já tinha um tempo cronometrado. Em seu início, criou programas de muito sucesso, Brasil 60, Teatro 9, Mazarô, e Piadas, que foram os primeiros programas do Canal 9. Inicialmente, a emissora exibia à noite, o cinema em casa. Inicialmente, o cinema em casa, no Canal 9, vai agora apresentar, cinema em casa, cinema em casa, no Canal 9. Mas, desde o começo, a emissora começava a exibir filmes proibidos pela censura, com outros títulos. Naquela época, a tradição, era exibir filmes legendados. As novelas não eram novelas, eram apenas peças de teatros compradas. Mas, essas peças no começo, eram exibidas casualmente. Pois algumas falas tinham que ser censuradas. O Canal 9, foi o primeiro a produzir uma novela diária em 1963, porque antes, um capítulo era exibido em uma semana, e o outro, na semana seguinte. As novelas também, eram escolhidas somente pelas empresas patrocinadoras. A programação fez com que a emissora ficasse muito conhecida, e conseguisse uma ótima audiência. Logo depois, inaugura seus estúdios na Vila Guilherme. A emissora compra equipamentos novos, mas não deixa de ter gambiarras. Desde o seu início, apesar de ser uma emissora modesta, ela arcava com os seus próprios programas sem ter nenhum patrocinador, e ao menos, propagandas. Criando dívidas, para uma emissora novata. A emissora era muito luxuosa, e disputava audiência com garras, contra a Tupi, e a Record. Um dos grandes problemas, era a perda da audiência entre um programa e outro. Para simbolizar a emissora, e também para resolver o problema, o Canal 9, encomendou para a produtora brasileira de filmes, Laini Filmi, Paulinho e Ritinha. Logotipos criados, desenhados, e animados. Laerte Agnelli, e Rui Perotti, foram os criadores. Os bonecos representavam crianças de 5 a 6 anos. Também informavam a hora certa, a temperatura da cidade, e as próximas atrações. O Canal 9, criou uma programação incrível. Usada nos moldes, até hoje pela Rede Globo. Na época, tinha apenas uma novela, exibida noite no horário das 7. Vamos conhecer os instrumentos do corpo. Este é o tan-tan. Este é o reko-reko. Este é o gongue. Este é o triângulo. Esta é a viola. E agora, o coco nordestino. Coca-Cola, Coca-Cola, oi, me faz vender. Coca-Cola, Coca-Cola, oi, pra nós também. Curiza, coco. Coca-Cola, sim, nós queremos Coca-Cola, Coca-Cola vai vender. Quando estiver cansado ou com sede, reanime-se com Coca-Cola. Na hora das inserções comerciais, a emissora exibia apenas 5 minutos de intervalo. Sendo que as concorrentes, exibiam 20. O Canal 9, também tinha afiliadas, como a TV Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e a TV Centro-América, no Mato Grosso. Para as afiliadas exibirem os programas, um avião da Panaer, enviava as fitas para as emissoras, um dia após, o Canal 9 exibir. Em 1963, passou por uma fase de grandes mudanças. Contratou inúmeras personalidades artísticas por um preço muito alto, além de comprar equipamentos muito modernos, construir instalações, e muitas estruturas. Nessa época, algumas das empresas do grupo proprietário do Canal 9, não iam muito bem. Mas, o canal, tornara investir. Uma decisão irreversível. Outro grande problema, foi que a TV, não tinha bons estúdios, e por isso, passava a coordenar as gravações das novelas, fora das instalações. Isso garantia uma audiência enorme para a emissora, mas não poupava os gastos e os esforços para fazer. Ainda nos anos 60, a emissora gravava mais de 6 capítulos em um dia, e as novelas, caíam no gosto do público brasileiro. Enquanto a emissora focava na produção de programas, o proprietário da emissora, embarcava em um avião, e saía do Brasil, para nunca mais voltar. Transferindo todas as suas propriedades, incluindo o Canal 9, para o resto de sua família. Poucos dias depois, ocorreu o início do regime militar. E com uma decisão, a direção da emissora, decidiu não exibir a tomada do país, e chegou a retirar os telejornais do ar, para não exibir nenhuma notícia referente àquilo. Pouco tempo depois, alguns funcionários foram presos por essa atitude. Depois que o proprietário da rede saiu do país, todos os telespectadores, funcionários, e até pessoas ligadas à emissora, chegaram a pensar que a TV, seria fechada por conta das convicções políticas dos fundadores. No entanto, a emissora continuou no ar, e passou a tentar roubar, apresentadores de outras emissoras, criando dívida, atrás de dívida. A emissora também, passa a ser pressionada pelos militares, e pela censura. Decidiu-se assim, pedir paz entre as duas, passou assim, a cobrir a posse dos presidentes, e a fazer um trabalho jornalístico imparcial. Mas, isso não durou muito? A emissora para driblar os sensores, criou o Jornal de Vanguarda. Um telejornal muito sério, de responsabilidade do setor jornalístico da TV. Passado um tempo, as atrações já não eram mais as mesmas, e a audiência era baixa. Mesmo com problemas econômicos cada vez mais graves, realizou mais contratações. Algo que balançou, foi que anteriormente, obtinham como braço financeiro, as empresas do seu proprietário, que cobriam todos os gastos do Canal 9. Mesmo com a tentativa, e muitos esforços das emissoras de São Paulo, e no Rio de Janeiro, os telespectadores não assistiam os programas, e os apresentadores, ganhavam salários enormes, que nem mesmo as empresas patrocinadoras eram capaz de suprir. Naquela época, a folha de pagamento, incluindo funcionários, e despesas do mês, beiravam a 100 milhões. Nesse meio tempo, a empresa sofre, um dos seus maiores baques da história. Sendo sequestrada pelo governo, junto a Panaer. Pois foi comprovado um desvio de 11 milhões de dólares, efetuados por uma empresa do proprietário da rede. A Panaer do Brasil, que trazia ainda, um pouco de renda para o Canal 9, foi fechada por intervenções do governo. Quando a emissora, e seus funcionários deram-se conta, já previam o futuro. Assim, reuniram-se todos. Os funcionários queriam transformar o Canal 9, em uma espécie de instituição. Algo parecido com a TV Cultura. Para que não fosse embargada pelo governo, e tivessem um prazo de pagamento de alguns anos das dívidas, que já eram altíssimas. Muitas pessoas ligadas ao governo, não queriam o fim da emissora, mas sim, ser proprietários dela. Mas, o governo não queria entregar o bastão a ninguém. Os problemas no Canal 9, eram cada vez mais grandes. Sem poder manter as afiliadas, perde todas. Quem decide tomar as rédeas da situação, foram os próprios funcionários. Que não recebiam nenhum salário, e estavam passando fome. Eles organizavam reuniões, e protestavam nos jornais, pedindo a paciência dos credores para que os mesmos, tentem fazer uma programação digna, para pagar os seus próprios salários, e as dívidas. O Canal 9, já em desgaste, confiscado, e sem nenhum dinheiro, obtém, mais de 15 processos de falência, movidos por credores. Entre eles, empresas responsáveis por equipamentos, instalações, compras de conteúdo audiovisual, e entre outros. As telenovelas da emissora, e os programas, são interrompidos, pois não havia mais dinheiro para continuar a produção. Várias empresas e pessoas, doam um pouco do seu capital, para que os funcionários tentem fazer uma programação digna. Por fim, a emissora, é vendida para uma rádio, mas logo, o negócio é desfeito. Infelizmente, não deu para evitar o inevitável. Segundo alguns, Silvio Santos apareceu, querendo comprar a emissora, e renegociar as dívidas. Porém, o governo federal não quis nem ouvir. No dia 28 de setembro de 1970, é assinado um decreto pelo presidente Médici, que caça, as duas concessões da TV. Encerrando assim, a emissora. O canal 9, ficará para sempre marcado em nossos corações, e na história da televisão brasileira. Mesmo que já não esteja mais no ar, e nem em nossos lares. Foi por causa dele, que tivemos bons momentos televisivos. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo.